Um Packet Analyzer, ou analisador de protocolos em português, é uma ferramenta muito útil para a gente descobrir o que está acontecendo com uma rede. A gente depurar e entender o conteúdo de cada pacote, de cada informação que está sendo trafegada. Então, um analisador de pacotes é um programa ou um equipamento que já vem com esse programa, que ele faz duas coisas. Ele captura e analisa os dados, os pacotes, dentro de uma rede. Isso pode ser tanto dentro de uma rede local, um switch, ou dentro de uma rede One, uma rede com roteadores. E a gente vai ver, então, aqui nesse vídeo hoje, como é que a gente usa o Wireshark, que é um programa gratuito. Na minha opinião, se não for o melhor, é um dos melhores analisadores de pacotes que existem, mesmo quando comparado com as versões pagas. Um analisador de pacotes é como se ele fosse um equipamento de tomografia, um equipamento de raio-x, que ele dá para a gente uma visão do que está acontecendo, permite a gente entrar dentro da rede. Porém, como um raio-x, ele não serve para nada a gente não souber interpretar essa imagem, essa informação. Então, o que a gente vai ver hoje aqui é como ele funciona, e eu vou dar algumas dicas de como vocês podem aprender e usar o próprio analisador de pacotes para estudar mais esse conceito. Vamos começar com a captura. Então, como é que é feita a captura desses pacotes? Bom, existem várias maneiras, mas todas elas envolvem ter os pacotes chegando até onde eu estou executando o meu analisador de pacotes. Por exemplo, no próprio servidor. Então, suponha que eu tenho o servidor aqui e eu quero saber o que está acontecendo com ele. Então, eu executo o analisador de pacotes dentro desse servidor, e aí eu não preciso fazer nada. Os próprios pacotes que me interessam vão estar chegando e saindo do servidor, então eu vou estar capturando a informação que eu preciso. Porém, muitas vezes isso não é possível. Às vezes porque eu tenho um problema em uma coisa que eu não posso instalar o programa, por exemplo, numa impressora, ou às vezes porque eu não tenho acesso ao servidor, ou mesmo porque eu não quero colocar o software rodando num servidor, que é uma coisa crítica na minha rede, eu não quero correr o risco de estragar alguma coisa nesse servidor. E às vezes também porque eu não sei exatamente aonde está o problema. Então, eu posso querer executar o analisador dentro de um equipamento separado, por exemplo, um notebook. E aí eu rodo o analisador de pacotes dentro desse notebook. Bacana. Só que eu tenho um problema. Se eu fizer dessa forma, o único tráfego que eu vou ver é o tráfego entrando nesse desktop, e o tráfego que estiver saindo desse meu notebook. Também não é uma coisa muito útil. Ou seja, eu não vou estar analisando o servidor, eu não vou estar analisando a impressora, eu não vou estar analisando a rede. Então, para isso, eu vou precisar usar um recurso dos suítes gerenciáveis, que se chama Port Mirror, espelhamento de portas. Que ele funciona como? O administrador do suíte, ele vai configurar o suíte para dizer assim, olha, suíte, o tráfego que passar por esta porta aqui, você vai jogar naquela porta lá. Então, por exemplo, repara que isso não atrapalha o fluxo de tráfego. O servidor vai continuar funcionando. Os pacotes que entram e saem para o servidor vão continuar fluindo normalmente. A única coisa adicional que vai acontecer é que o suíte também vai copiar esses pacotes para essa porta onde está o notebook. Que é aí, então, onde eu vou conseguir capturar os dados dos pacotes e fazer análise. Então, o Port Mirror, o espelhamento de porta, é um recurso disponível em alguns suítes gerenciáveis que permitem copiar o tráfego de uma porta para outra. Então, é muito importante a gente prestar atenção nisso. Hoje em dia, praticamente todos os suítes gerenciáveis têm o recurso de Port Mirror, mesmo os mais simples. Mas, como existe bastante coisa maluca por aí, não dá para a gente ter certeza. Então, eu não vou dizer que todos os suítes gerenciáveis têm Port Mirror, mas, seguramente, a grande maioria deles têm. Então, vamos ver aqui alguns exemplos de Port Mirror. Eu quero copiar tudo que entrar na porta 1, que é a porta onde está ligado esse servidor, para a porta 11 desse suíte. Então, eu só vou estar monitorando o tráfego que o servidor gerar. O tráfego que vier da rede para o servidor não vai ser copiado para a porta 11. Por que eu poderia querer fazer isso? Bom, é uma flexibilidade que eu tenho. Eu posso querer só olhar o tráfego que está saindo do servidor. Ou não, eu posso querer as duas coisas. Eu posso querer copiar todo o tráfego que entra e que sai da porta 1 para essa porta 11. Lembrando que aí eu vou ter, potencialmente, um problema de gargalo. Por quê? Essa porta... Vamos supor que essa porta 1 seja uma porta gigabit, e a porta 11 também seja uma porta gigabit. Ela é gigabit full duplex, então entra nessa porta 1 gigabit e sai 1 gigabit ao mesmo tempo. Então, essa porta passa 2 gigabits por segundo de tráfego. Se a minha porta desse meu notebook também for de 1 gigabit, eu vou ter um gargalo, porque só vai ter 1 gigabit indo do suíte para o notebook. Então, eu vou pegar duas vezes 1 gigabit, que é o que trafega ali no servidor, e jogar para 1 gigabit só. E se eu fizer isso no momento que estiver bem congestionado o servidor, eu vou ter perda de pacote. Eu não vou conseguir capturar todos os pacotes. Então, eu preciso pensar nisso na hora de fazer essa captura. O ideal é que eu faça isso em um certo momento, onde o tráfego nesse servidor não esteja tão alto, para eu exatamente não ter esse problema de excesso de tráfego e perder pacotes. Além disso, também é uma boa ideia eu tentar fazer essa captura no momento que eu não tenha muito tráfego, pela quantidade de informação. Se eu tiver uma quantidade grande de tráfego chegando nesse servidor, eu vou capturar um caminhão de pacotes, e aí vai ficar difícil de eu interpretar, de eu analisar o que está acontecendo. E um terceiro exemplo maluco é se eu quiser, por exemplo, pegar a entrada e a saída da porta 1 e a entrada da porta 3, e jogar isso tudo para as portas 4 e 11 ao mesmo tempo. Eu teria, então, dois analisadores de protocolo, um na porta 4 e outro na porta 1. Por que eu iria querer fazer isso? Não sei bem dizer, mas é só para vocês saberem que isso é possível de ser feito. Então, é uma coisa que os switches gerenciáveis normalmente permitem esse tipo de bagunça, o que não é muito recomendável, porque você vai ter uma mistura grande de tráfego, vai ser difícil de você diferenciar o que vem de uma porta, o que vem da outra, porque os pacotes, eles não vêm marcados, esse veio da porta 1, esse veio da porta 3. Os pacotes simplesmente vão chegar na porta 4 e na porta 11, e aí quem está analisando isso é que tem que tentar identificar o que está acontecendo. Então, isso aí é uma coisa bastante avançada, não recomendo, principalmente se você estiver iniciando nessa tecnologia, brincar dessa forma, mas só para vocês saberem que isso é possível. O espelhamento de porta, ele consome processamento do switch, então não é uma boa ideia deixar ele ligado, principalmente no switch que tem uma carga grande, porque você pode sobrecarregar ele. E além disso, como já comentei, a gente tem que prestar atenção se a porta para onde eu estou jogando esse tráfego tem a capacidade de dar vazão para esse tráfego todo. Então, como a gente comentou agora, se você estiver pegando a entrada e saída de uma porta gigabit, jogando para uma porta gigabit só, ou então, se por exemplo, o meu servidor estiver ligado em uma porta 10 gigabit e eu estiver jogando isso para um notebook ligado em uma porta gigabit. Obviamente, eu vou ter também um gargalo. Normalmente, eu preciso tentar fazer isso no momento onde eu tenha pouco tráfego na rede. Por que eu falo tentar? Porque às vezes o problema ocorre no horário de pico, aí então eu não tenho como fazer, eu não tenho como escolher o horário. Eu tenho ali um problema, esse problema que eu quero identificar, ele só ocorre nos horários de pico, Então, aí eu preciso ter essa vazão. Então, eu preciso pensar em ter realmente um notebook com uma porta gigabit ou uma máquina parruda com uma porta gigabit. Eu preciso pensar em ter um notebook ou mesmo rodar o analisador de pacotes em um servidor separado, mas que tenha uma porta de 10 gigabit que tenha capacidade para efetivamente receber esse tráfego. Bom, e na questão da análise dos pacotes? A gente já viu como é que a gente pode capturar, mas como é que a gente vai fazer a análise? Isso é a função do próprio programa. E aí, quanto melhor for o analisador de protocolos que você escolher, mais facilidades, mais ferramentas ele vai ter para te ajudar nessa tarefa. O que eu recomendo é o WildShark. Esse aqui é o site para vocês baixarem ele. Ele é um analisador de protocolos muito bom e a grande vantagem é que ele é totalmente gratuito. A única exigência é que, para você executar, você tem que ser o administrador do equipamento. Ou seja, do Linux, do Windows, do macOS. Você tem que ter privilégio de administrador para executar o WildShark. Se você não tiver, você até consegue executar, mas você não consegue fazer a captura. Então, não é muito útil, principalmente se você quiser fazer experiências. Então, aqui é o site de download. Você baixa, executa. Aqui eu vou passar rapidamente para vocês as telas. O Npcap é a parte que efetivamente faz a captura. Então, ele é instalado no sistema operacional e ele fica lá residente, disponível para o WildShark puxar as informações. Por isso, é que você tem que ser administrador para executar, para instalar o WildShark. Uma vez instalado, quando você executa, você tem essa tela aqui. E aí, ele aparece as várias conexões que você pode ter na sua máquina. Inclusive, conexões de VPN, portas tem nomes. E você deveria saber qual é o nome de cada porta dentro do seu equipamento. Para executar o WildShark, você apenas clica na porta que você quer fazer a coleta de dados e clica na barbatana de tubarão. E ali ele começa a capturar. E você vai começar a ver, passar na tela, vários pacotes. Quanto mais tráfego estiver chegando nessa porta, mais rápido esses pacotes vão fluindo. Para você parar a captura, é esse botão vermelho aqui. E aí, ele gera esse resumo de todos os pacotes que ele capturou. Você pode navegar para cima e para baixo. Repara que ele, inclusive, já vem por default com uma marcação de cores. Quando ele acha pacotes que são potencialmente estranhos, ele marca com a cor preta, com uma cor mais escura. Por exemplo, aqui foi uma retransmissão. Uma retransmissão dentro de uma rede não é o fim do mundo, mas pode ser uma sinalização de problema, não é uma coisa tão normal. E ele tem, então, essa característica que permite você passar pelos pacotes e ele vai pela cor mostrando os pacotes diferentes, os pacotes mais estranhos. Pegando aqui um exemplo de um tráfego HTTP de uma página web, então, para cada um dos pacotes, você vai ter um número de sequência, 1, 2, 3, 4, 5, o momento, o instante em que esse pacote foi capturado, que é o time, o endereço de origem, que é o source, o destino, o protocolo, o tamanho de quantos bytes e um resuminho, uma informação sobre o pacote. Quando você clica no pacote em si, ele, aqui embaixo, na tela do meio, mostra as várias camadas que estão presentes dentro desse pacote. A camada... Por que isso? Porque um pacote é um conjunto de vários protocolos ao mesmo tempo. O Ethernet, o IP, o TCP, o HTTP, como nesse caso aqui. Então, ele é um falsichão de dados, mas que internamente é dividido em vários pedaços. Então, cada vez que você clica num pedaço, ele vai te dar os resumos e os detalhes daquele trecho, daquele pacote. O Airshark tem uma quantidade grande de recursos, a gente não vai entrar aqui nesse momento em todos eles, mas um que eu acho muito importante é a parte de filtros. Por quê? Quando você liga o Airshark, principalmente se você estiver encaminhando pacotes através do Port Mirror, você pode receber uma quantidade muito grande de pacotes, inclusive pacotes que você não quer ver. Então, através do filtro, você pode limitar os pacotes que o Airshark vai te mostrar. Ele vai capturar os pacotes que estão chegando, mas só vai te mostrar aqueles que o filtro que você colocou aqui permitir. Então, esse aqui é o formato, eu tenho várias opções, eu vou dar aqui só alguns exemplos. Então, se eu colocar ip.addr igual, igual, eu tenho que colocar o igual duas vezes, um endereço IP, ele vai me mostrar todos os pacotes que forem ou de origem ou de destino desse IP aí, nesse caso, 192.168.5.10. Se eu colocar ip.src, só os pacotes que tiverem origem, 192.168.5. qualquer coisa, por isso tem a barra 24. E eu posso, inclusive, fazer expressões do tipo, ip.source ser um certo ip, e o ip.destino ser um outro ip. Então, só os pacotes que tiverem a origem, 192.168.5.10, e o destino 8888. Então, eu tenho uma lógica que eu posso criar que me ajuda a limitar a quantidade de informação que aparece naquela tela. O Airshark tem uma série de outras possibilidades e outros recursos, como ajudar a decodificar. Se você tiver, por exemplo, uma conexão HTTP e tiver imagem, ele consegue, inclusive, juntar os pacotes e mostrar pra você a imagem que trafegou ali. Se for uma chamada de VoIP, ele consegue, obviamente, se essa chamada não for criptografada, ele consegue, inclusive, decodificar o áudio e você escutar a chamada. Ele consegue gerar estatísticas, ele consegue ter filtros ainda mais avançados pra te ajudar a depurar. Então, hoje o que a gente viu aqui foi só um resumo do que o Airshark consegue fazer, mas ele tem um mundo de coisas que você consegue estudar e brincar com ele. e praticar com ele. Uma coisa que eu recomendo vocês fazerem é instale um Airshark na sua máquina e rodem ele na sua rede. E vejam o que é o funcionamento normal da sua rede. Vejam os pacotes, cliquem, explorem as opções. Isso vai ajudar vocês a se familiarizar com os conceitos, com os protocolos. É muito bom pra você estudar os conceitos de rede também. E no dia que você tiver algum problema, se você tiver acostumado como é que o Airshark mostra as coisas num dia normal, num dia com um problema, talvez te ajude a identificar pacotes estranhos, coisas que são fora do normais e que talvez estejam causando o seu problema. Por último, existem alguns protocolos que, de certa forma, vamos assim dizer, competem com os analisadores de pacotes. S-Flow, NetFlow, OpenFlow. Mas o que são esses protocolos? São recursos que alguns roteadores e suítes têm, aonde eles mesmos capturam e analisam os pacotes. E simplesmente mandam, através desses protocolos, pra um equipamento, pra um servidor central, que vai coletar as estatísticas. A grande vantagem desses protocolos, ou a grande vantagem de ter suítes e roteadores com esses protocolos, é que você não precisa estar com o analisador perto, conectado neles pra analisar. Você consegue fazer isso em vários equipamentos ao mesmo tempo e jogar isso pra uma máquina central que vai coletar as informações. A desvantagem desses protocolos é que eles não coletam todos os dados, eles conectam apenas resumos e estatísticas. Então, a quantidade de informação coletada é menor. Então, são coisas um pouco complementares. S-Flow, NetFlow e OpenFlow permitem eu ter uma visão geral da rede e um analisador de protocolos vai me dar os detalhes. Bom, pessoal, se vocês tiverem dúvidas, por favor, coloquem nas observações abaixo. Se vocês ainda não assinaram, por favor, não esqueçam, porque assim vocês são os seus primeiros a ficar sabendo quando a gente publicar os nossos próximos vídeos. Se vocês ainda não clicaram no joinha, por favor, façam, porque isso aí ajuda bastante. E aí, tem mais dois vídeos que talvez sejam interessantes pra vocês. Até a próxima!